Salve, Terráqueos! Aqui quem fala é Thiago Lima e sejam todos muito bem-vindos ao Legor do Games. Bom, pessoal, por esse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o evento de mês do Dia das Crianças que está rolando agora no Priston, beleza? Essa é a primeira parte, então bora lá. Bom, primeiramente eu queria mostrar para vocês que junto com a primeira parte do evento, está rolando agora um evento progressivo de Zenith. Então está aqui a tabelinha, você colocou 10, você vai ganhar 14 e por aí em diante até os 150 que você ganha 100%. E avisar para vocês também, galera, que os NPCs do último evento de primavera ainda vão ficar ativos até o dia 17. Então se você tem alguma seiva aí, ainda dá para trocar até o dia 17. Então agora vamos falar do evento que está rolando do mês do Dia das Crianças, primeira parte. Como vocês podem ver, tem esse Hop aqui, festeiro. Ele vai estar dropando forces. Eu acredito que seja até celesto, eu ainda não consegui dropar a miragem. Tem brigadeiro também, as bombinhas. Tem alguns itens aí que vai estar dando uma facilitada no Up, como eles estão em todos os mapas e são fáceis de matar. E além do Hop, a gente tem a planta de marreta, o goblin de marreta e o decoy de marreta. Que estão dropando os presentes que você pode trocar na cidade por item shops. O NPC do evento, ele está aqui, é o NPC Yampi. Ele está aqui em Ricartem, bem no meio da cidade, do lado do instrutor. Então você tem que ter dois presentes, o dourado e o prateado e você troca. E além desse brinco da Well, ele pode te dar outros item shops que são parecidos com o do boss que estava rolando no evento de primavera. Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que aproveitem bem esse evento aí, a primeira parte do evento, né? E semana que vem eu posto outro vídeo falando sobre a segunda parte do evento, beleza galera? Então um forte abraço e até mais! Tchau!